Ai skin, enquanto isso, bem lembrado, muito obrigado aqui, o sempre de freiras, inclusive Gordox, bem lembrado viu, que você tá me levando skin, eu não tenho dinheiro velho, eu tomei ban de restrição de RP mano, você tá com 9 mil RPs o cara, mano, isso é ban de restrição de RP, eu não posso, tem até um mais aqui ó, tá vendo, esse mais aqui é tipo, mano, eu não posso, sem lembrar, mais penalidade se eu pegar e fizer alguma coisa com eles, tá ligado mano? Cara, a Riot, ela quer o que, você acha que ela quer só alegria? Ela quer dinheiro, cara, senão a gente ficava querendo esse time, a Riot quer dinheiro, olha a skin que ela fez eu comprar, ou seja, a Riot nunca ia banir você de comprar RP, então você pode abrir um negócio e comprar RP pra mim, já que você não consegue dar, pode, pra eu comprar minha skin ué, velho, eu não posso te dar, moca, não dá, não dá pra pegar e dar, mano, não tô falando sério, você quer que eu faça um Pix, eu faço, não dá pra dar essa porra, tu faz então, não dá mano, eu troquei de celular velho, não tô conseguindo ter acesso a minha conta do... do banco, velho. Mano, então usa o cartão, velho, pega a... No limite do meu cartão tá estourado, velho. Ah, mano, velho, velho, cem reais o máximo que você vai gastar nesse... Mano, não tenho, velho, não tenho, cara, tô sem acesso ao Pix pelo celular, tô sem cartão de crédito, tá estourado, mano, eu não consigo, porque eu tô com restrição aqui na... da Riot, tá foda, velho. Me dá a sua conta, então. Que isso, cara, eu não vou, eu não quero que você faça o meu job reverso. Me dá seu login sem aguentar a sua conta. Não, cara, que isso. Você vai da skin ou não? Mano, eu não consigo, cara. O que você fizer agora é o pique que eu vou fazer lá no top. Eu não consigo, cara. Como é que você vai tentar isso, cara? É a central de presentes, velho? Cadê? Muka Muriçoca. Aí, ó. Comprar RP pra um amigo, eu não posso comprar um RP pra ele. Pode, cara. Mano, eu tô sem fundos, eu tô falando sério. Eu tô sem fundos, velho. Tenta, tenta. E eu não tô conseguindo um dia devolver essa merda dessa minha skin. Ah, eu tenho que comprar, velho. Eu tenho que comprar RP, men. Nossa, eu vou pegar o reembolso, graças a Deus. Ó, eu vou fazer um pix aqui. Vou te dar, mano, no bom sentido, lá ele. Tá de brincadeira, Riot. Por quê? Eu vou mandar um e-mail, eu vou te mandar print. Peraí, ela tem que colocar meus dados aqui. Tô fazendo isso daqui agora. Então vai fazendo. Ah, achou a partida, achou a partida. Acertei tudo, depois agora não vai dar. Eu vou te mandar aqui no Discord. Manda aí pra ver o que aconteceu, pra mostrar pra galera. Bom, na próxima a galera lembra, então, que você tá me devendo isso. Eu vou te carregar só pra você não ir pro ferro, tá? Meu sonho. O que aconteceu aqui? O que a Riot falou, mano? Não tem nada, ó. Calma, eu vou te mandar, calma aí. O Mooka não consegue nem te dar uma print, velho. Não, eu já tirei a print, só que eu tô arrumando meu bagulho, só que você vai me encher o saco. Aí, arrumei. Tá, vou te mandar print aqui, peraí. Enviar um arquivo. Erro. Eu vi essa, você mandou a do erro. Foi de mesma coisa, cara. Olha aí, ó. E o erro inesperado. Ah, a Riot tá te roubando, pô. Eu não consigo reembolsar, cara. Nem a Riot quer mais skin, mano. O Mooka, você tá cheio de RP, mano. Para. 2K de RP, men. Não, a Riot, nem a Riot quer isso de volta, cara. Ah, cara, não é possível que eu vou amargurar essa skin, cara. Aí, Gordox, eu tô jogando sem skin, só pelo trivial, tá? Boa. E eu vou, acho que, rushar item. Sem skin, mano? Os caras vão pensar que, tipo, você é Smurf, velho. Daí, tipo, já dá uma... O cara já fica meio, caralho, velho. Esse biscoito de arroz. Hum. Hum. Nossa, que desastre esse biscoitinho. Hum. Um biscoitinho de arroz. Cara, quando você tá comendo uma coisa ruim, você tem que... O Moçada tá com tesão, tá ligado? Pra você se sentir bem. Eu entendi. É igual a mina quando tá transando com o Moçada. Tem que fingir que tá gostando. É só com... É com todo mundo, né? Opa! Ganhamos, caralho! Boa! Por que será que as minas não podem ficar quietinhas, né? Na hora do ato, Muriçoca? Ah, senão você vai perceber... A gente vai perceber que as minas não estão vindo a mina. A última mina que teve prazer comigo... Acho que foi minha ex-namorada, 15 anos atrás. É uma realidade, né, meu chat? Aproveita, deixa aí e manda meu RP, vai, enquanto eu acho. Cara, tem que entrar no Pix, mano. Pode vazar meus dados, velho. Se eu pudesse dar o meu RP pra você, eu daria, velho. Mas eu não consigo, velho. Senão vai dar minha skin. Mano, já estamos na partida, cara. Beleza, não precisa dar, não. Vou lembrar isso. Vou com a skin que o cara, quando me hackeou, ele comprou pra mim. Você sabe fazer proxy, mano? Sim. O que é proxy? Deixa que eu jogar. A hora que terminar o jogo, você fala se deu certo ou não. Mano, eu não vou morrer, velho. Eu vou fazer, mano, Mejai. Eu tô muito confiante na minha gameplay agora. Cara, dá uma olhada nessa skin. Essa é uma skin da hora, olha. Olha aqui, ó. Que skin louco, hein, mano. Você dá o mel? Você dá o mel ou toma o mel, Muquinha? Pô, olha aqui, ó, de frente. Olha esse melzinho escorrendo, que delícia. Não, tá tipo de meter a boca nesse negócio escorrendo. Lá, ele e meu chat. Ah, o cara tá fazendo meu blue, cara. Ó, ó, ó. Galera, tá de palhaçada aqui. Não é o seu blue, velho. É o do... Você não é jungler? Pô, fora, esse é meu time, mano. Tão dois aí? Tão dois aí? Ah, mano. Calma que tem um master no time, cara. Calma, Muca. Você não é... Muca, não é que deixaram, mano. Ele tava do outro lado fazendo. Ele vai roubar o do cara. Relaxa. Ah, Muca. Aí é foda, né, cara? Pode falar que essa foi a perfeitinha. Cadê os críticos? Vocês só sabem me criticar quando eu erro o ult, velho. Agora, quando a perfeitinha vem, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Cadê o meu perfeitinho? Você roubou o Drago? Ó, acertei uma ult em três aqui, velho. Batou? Matei, porra. Tu não sabe ver os indicadores do League of Legends? Tá foda porque você tá jogando com um boneco que você não tem controle. Ah, não. Aqui, ó. Agora eu tô comendo ele vivo. Lá, ele. Irmão, dei muito dano nele agora. Mais uma dessa, ele vai de base. Ah, filha da puta! Acertou. Vai lá, vai lá, faz isso. Vai, 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 vai. Lux, tá aí, Lux, tá aí, Lux, tá aí. Vai, dá bom. Joga ele pra cima da Lux. Quer dizer, não. Não sei o que fazer. Errou! Me! Ah, é foda, né, mano? Calma, Muquinha. Seu personagem, ele pode ficar morrendo assim, mano. Depois que você vai mostrar seu potencial. Eu acredito em você, mano. Você vai fazer um dos seus melhores jogos ainda nessa partida, mano. Eu não vou ajudar mais nada. Muquinha, é que assim, cara, não pode ficar deixando os malucos ficar fazendo guarda-alto, mano. Sim, sim, mas eu tentei evitar, velho. Mas veio três. Ah, mas aí você tem que ter a noção de se não dá certo. Sai, velho. Atrapalha só. Você jogou o cara em cima da Lux, mano. Não pode jogar, velho. Nossa, mano. Meu Deus do céu, calma. Que isso? Que dano é esse? Ah, Smurfs, cara, velho. Rende logo, velho. Você que vem de Lux, suporte e rende logo, mano. O cara abandonou, mano. Segundo jogo de gente trolando, velho. Mano, que merda, cara. Vamos falando no ADC. Agora vai dar alguma coisa boa, quer ver? Trollando, velho. Tá trollando a partida, mano. O cara vai meter triple, velho. Você acredita? Ah, gordão. Sério? Mano, quanta gente problemática jogando LOL, velho. Muita gente problemática jogando LOL, mano. Cheio de probleminha, mano. Olha só o Rick, velho. Olha só o Rick. Dominando toda a selva, tendo um controle de desgraçado. Esse cara é Smurfs, velho. Nunca vi o Rick jogar bem. Mano, mas você também, hein, mano. Puta que pariu, mano. Fui eu, cara. O que você pegou esse boneco, mano? Nunca você fez uma merda com essa porra desse boneco, caralho. Vai se puder, mano. Eu morri, cara. Você tá 05? Cosplay de espantário. Cone de trânsito. Não foi eu que morri agora. Agora pouco foi. Agora. Agora não. Esquece. Esse mídia acabou com quem? Tá atrapando você ainda. Só um milagre, mano. Que eu mato ter ele do outro time, mano. Ele ficar 18 barra 2. Mano, meu ficar 1 barra 6. Jungle e mid, 2 lixo. Olha essa looks, mano. Mano, a sua mãe te amou. Mano, a sua mãe te chupou uma teta? Você chupou uma teta da sua mãe, mano? Esse cara não mamou, velho. Ele não mamou, velho. Ficou sério. Ele não mamou. Olha isso. Esse cara não mamou, velho. Ele não teve, mano, um amor fraterno, velho. Fraterno e tudo. Olha. Calma, amor. Olha, que bacana. Aí agora, agora, gordão. Aí, ó. Falei. Opa! Muka, vai lá, bot. Vai lá, bot, caralho. Você não sabe ver mapa, não? Calma, calma. Você vai morrer pro Jax. Ele tá aí. Sai! Vem pra mim, vem pra mim. Corre, corre, corre. Cada um por si aí. Mete cada um por si. Vem pra mim aqui de novo, ó. Calma. Eu vou lhe pegar. Meu amigo! Se é live de Halloween, por que você não cabe com o Spline de abóbora extra grande, gordão? Nossa senhora! Vou comprar um apartamento da Coab Taipas. Milão de Gold. Chama! Cadê a perfeitinha? Eu não tô vendo ninguém falar perfeitinha aí no chat. Barão, 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 barão. Mano, é a única chance, eu acho. Opa, opa. Quer que eu pego? Não, vocês vão... Não vai te avisar. Ó, o Jax tá vindo ali em cima. Você viu, né? Vamos todos nos unir. Eu tô muito forte já. Eu tô... Ixi. Porra, pra que ela fez isso, mano? Nossa senhora. Mano, 0-9. Mano, você foi o único que me deu bem do time. Mano, você foi o único bom do time. Eu fui honrado. Mas é tudo certo, você não vai cair não, velho. Você não vai cair não, gordão. Não fica assim não, cara. Você foi bem. Eu fiz o que pude pra te ajudar. Não fica mal não, irmão. Gordão, não fica mal não, cara. Mano, você não vai cair não, velho. Bravo, mano. Quantas vitórias o ano precisa? Eu vou te ajudar, velho. Pô, eu juro por Deus, mano. E quando eu te chamei, velho. Eu peguei e falei, mano. Eu vou chamar um brother, mano. Que tá já lado a lado comigo. Para de pegar essa porra desse Singed, velho. Se eu tivesse indo com a porra do Kong, mano. Eu não estaria nesse lugar que eu merecitar, velho. O que você fez? Você não sabe o que é proxy, velho. Você pega a C.J1NC, mano. Mano, você quer falar que você é platina nesse jogo? Você tinha que desinstalar essa porra desse cliente do Riot, mano. Platina, mano. Não, micropelis, velho. Olha essa gameplay. Olha essa itemização, mano. Olha esses piques, truta. Você acha que você tá na Go4Lol ainda pra ficar jogando desse jeito, mano? A gente tá em 2023, brother. Poda, mano. Olha aí. Eu não queria com você nessa situação, velho. Eu vou fazer de tudo pra você subir, velho. Eu não queria com vocêfia. Eu não queria com você. Eu não quero tenho это aqui. Obrigado.